O Camarote Avenida preparou essa sala especialmente pra você folião que ainda não fez aquela maquiagem maravilhosa ou aquele cabelo maravilhoso também ou costumizar a roupa, né gente? Porque olha só, que luxo, que glamour! E a gente vai mostrar agora pra vocês os melhores, melhores cabeleireiros, maquiadores, todo mundo aqui curtindo também esse momento pra fazer bonito pra vocês, vamos lá! Chegando aqui, a gente tem massagens, olha só, tem massagem também! Massagem também! Você vai sentar aqui pra receber? Será que eu vou ter tempo? Com certeza, mas a gente tá um gentil do Arturo! Eu acho que eu... Você vai sentar aqui pra receber? É, porque... Gente, eu não sei, eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu acho que eu prefiro essa massagem depois do Camarote! Mas vai ter lá no Camarote também! Jura? Juro! Vou estar lá daqui a pouco! Então, todo mundo que tá curtindo, que tá assistindo a gente em casa, dá tempo de vir pra cá pro Camarote! Dá tempo de vir pra cá, curtir o Camarote e receber massagem de graça! Maravilhoso! Então vamos lá! Amigo, ainda tem o Camarote lá dentro, viu? Correto, né? Não vai dormir não! Não, jamais! Então vamos embora! Olha, tem gente chegando aqui! Pessoas finíssimas e famosas! Olha, Gustavo Coru! Gente, olha, esse lugar tá bem frequentado! Isso que é o primeiro dia, ainda tem mais três pela frente! Ainda tem até o dia 25! Tem gente bonita! Olha quanta gente bonita aqui, gente! Adorei essa luta! Obrigada! Muito obrigada! Gostei do seu também! Obrigada! Eu adorei! Brinca! Gente, assim, a gente olha pra elas e vê a cara da riqueza! Você vê aqui, olha, todo mundo aqui aguardando pra fazer maquiagem! Vou mostrar pra vocês maquiagem aqui! Oi, gente! Eu tô entrando aqui, viu? Olha que maquiagem! Amiga, você tá maravilhosa! Babado! Olha! Olha lá, que artista! Amiga, muita gente hoje pra maquiar, muita gente pra deixar bonita, né? Na verdade, elas já são bonitas, né? Só chegam pra dar aquele retorque! Isso aí, verdade! Só o tcharam e vai tudo certo! Gente, olha esse glitter no olho dela! Que maravilhoso! A amiga não deu tempo nem de maquiar em casa! Não! Aí, me maquiei, mas eu fiz o básico só! Tô vendo que você tá bem básica hoje! Aí, agora, deu uma incrementada aí! É verdade! Além de cabelo e maquiagem, temos também customização! Olha só, olha só que maravilhoso! Gente, tem que fazer tudo correndo, né? Sim, sempre! Olha a prática deles, gente! Que incrível! Você viu? Dá pra colocar pedrinhas? Dá pra colocar pedrinhas, dá pra colocar penas, dá pra colocar um monte de coisa! Ah, então arrasou, meninas! Arrasem, viu? Arrasem! Aproveitem! Porque eu já tô vendo que você já tá maquiada! Só falta o look, amiga! Só falta agora o abadado aqui já! Famosos também passando por aqui! Fernandinha, não adianta você se esconder! O Pê já correu! E você tá aproveitando aqui o camarote, a Belita! Tá babado! Tô aproveitando muito! Isso porque eu acabei de chegar e eu já tô sendo muito bem recebida! Já tô comendo petiscos, tomando uma cervejinha gelada! Vai concorrer também a sorteios! Você viu que tem sorteio? Vi, eu já preenchi pra eu vir ganhar uma diária no hotel! Adoro! Pra gente que faz a transmissão do carnaval é ótimo! É ótimo, porque daí a gente já fica aqui direto! Então arrasou! É isso! Samba no pé, Fernandinha! Olha aí, camarote avenida! Saindo do hotel Holiday Inn, do nosso receptivo do camarote avenida, tem uma van exclusiva pra levar você, folião, até o camarote! Então vem pra cá, vem curtir o camarote mais instagramável na cidade de São Paulo! Vem comigo, vem! Oi, Liza! Tô aqui na parte de cima do camarote avenida! Gente, olha que coisa linda! O mezaninho! Ó, e tá uma delícia aqui! Bebidas, coisas de comer! E eu vou chegar perto da galera bonita que tá aqui! Olha aqui, ó, uma luína maravilhosa aqui! Seu nome? Divina! Divina, você é de onde? São Paulo! Tá gostando do camarote avenida? Amando! Vê o pacote de samba e ferver! Ferver! Vamos girar, vamos girar! Oi, Juju! Eu tô aqui em cima do palco, ao lado de um grupo que vai arrasar! Vem pra cá, Wagner! Wagner, grupo com prazer direto de Resende! Estamos muito chique com vocês aqui! Graças a Deus! Nossa primeira vez no Carnaval de São Paulo, aqui nesse camarote avenida que é maravilhoso, tá lindo, uma festa maravilhosa! A gente tá com a maior expectativa, hoje vai dar tudo certo, o clima vai estar lá no alto e aquelas coisas mais pra frente que a gente gosta! Mentira, o mineiro no Carnaval de São Paulo! Olha as minhas pedras, tudo caindo! O mineiro no Carnaval de São Paulo, teu nome? Guilherme! Tá gostando do Carnaval de São Paulo? Muito, muito legal! Primeira vez, tô amando! Bem-vindo, viu? Gente, tá uma delícia esse camarote! Vamos aqui com o DG, DG Camarote Avenida, você é aqui! Estamos muito chique! Eu e você, né? Com certeza, né? Estamos chique demais aqui e vamos sentir essa energia do Carnaval de São Paulo, né? Carnaval de São Paulo no Rio eu já sinto bastante, já conheço bastante! Imagino! Eu imagino, mas Carnaval de São Paulo também é diferente, mas é gostoso! Então, meu amor, quando eu vim pra cá, quando eu entrei aqui no Camarote Avenida, falaram assim, ó, Carnaval de São Paulo é moleque do Rio! Eu falei, sério? Quero ver, tô aqui pra isso! Mas é uma coisa que eu posso dizer, a energia tá maravilhosa! É isso aí! Então, Camarote Avenida, o camarote mais Instagramável do Carnaval de São Paulo, com DG, que arrasa e canta muito! Não é isso, Juju? Onde você tá? Gente, eu tô no meio do povo, mas eu não tô com qualquer pessoa! Tô com o Seba Vieira, viu, Lisa? Tô aqui com o Seba Vieira! Seba, você, Carnaval de São Paulo pra você é muitos, muitos e muitos carnavais, né? Sim, são 16 anos aqui já passando o Carnaval de São Paulo, eu não perco um ano, eu vou pra todos os outros estados, mas eu volto pra São Paulo e assim, não deixo passar um ano! Gente, encontra amigos, jornalistas curtindo o Carnaval, dá tempo? Dá tempo, né amiga? A gente tem que arranjar tempo, porque a gente só trabalha, então quando tem oportunidade de curtir, a gente tem que curtir, né? E curtir no Camarote, que é super agradável, instagramável, super família, né? A gente encontra muitos amigos! Nossa, eu já encontrei um monte de gente no caminho, eu tô achando maravilhoso, porque é que tem espaço pra gente poder ficar tranquilamente, tem espaço pra comer, tem espaço pra curtir, tem espaço pra descansar, tô bem feliz, viu? Lisa, agora eu tô aqui no meio do bovão, aqui no Camarote, no meio do povo, e olha quem eu achei aqui, ó! Ó, Kaki Super! E aí, Juju? Fui clara! Mais clara que a água! A senhora é clara! Kaki, quantos carnavais de São Paulo você curtiu na sua vida? Olha, quantos eu curti foram poucos, mas que eu trabalho é 23 anos! É, porque Kaki, gente, ele faz as maquiagens das comissões de frente dos carnavais! Eu faço comissão de frente há 15 anos, esse ano eu vou fazer o da Império, mas já fiz quase todas, São Paulo, Rio... Fora as rainhas de bateria, né, Kaki? Oi? Fora as rainhas, madrinhas! Ah, não, rainha! Eu vou falar uma coisa, é um glamour, é uma coisa tão gratificante quando você vê seu trabalho lindo na avenida, é maravilhoso! Aliás, já te maquiei bastante! Muito! Pro carnaval? Muito! Foi clara! Claríssima! Vamos rodar, Lisa? É com você, onde você tá, hein? Oi, Juju, eu tô ao lado de uma mulher que entende de carnaval, é carioca, mas tá curtindo o carnaval de São Paulo? De São Paulo, é isso aí, primeira vez aqui em São Paulo, tô gostando do que eu tô vendo, pelo pouco que eu tô vendo, tá bacana! E de samba, a nega entende, né, meu amor? Isso é verdade, mas o camarote à avenida é diferenciado, né? É instagramado! Amei esse camarote lindo, todo instagramável, muito babadeiro, colorido, a minha cara, a cara da alegria! Que camarote lindo, eu amei! Exatamente, por isso que a gente gosta de receber sempre as famosas celebridades, porque eles são aqui, ó, junto com todo mundo, né? E Cariúcia é assim, gente, Cariúcia é do povão! Eu sou, eu sou muito povão, eu sou muito a comunidade, né? E eu tô amando esse camarote, tá muito lindo, gente, eu tô amando! Parece que entra num negócio assim, túnel, e tudo vermelho, parece que você tá no mundo de... Não tem o mundo da Disney? Mundo de Oz, tão bonito que é! É verdade! Bonita como você! Bonita pra caramba! Bonita pra caramba, meu amor, peito duro, ó! É isso aí! Viu, Juju? E você, tem peito duro? Liza, eu tenho peitinho durinho sim! Ui! Mas olha, gente, quem tá comigo aqui, diretamente da Fazenda, meu amigo de muito tempo, Bruno Tálamo! Tá bem, Ju? Não sabia desse lance do peitinho durinho que você falou agora, mas posso dizer que tô muito feliz de ver você, mandar um beijo aí pra todo mundo do pessoal do Camarote Avenida, peça tá linda, tá maravilhosa! Bruno Tálamo, me conta aqui, é a sua primeira vez no Carnaval de São Paulo? Não, você já cobriu muitos carnavais, né? Então, eu tô diferente hoje, Ju, porque geralmente eu vinha como você, pra trabalhar, pra entrevistar as pessoas, né? A gente sabe que a vibe é diferente, hoje eu tô aqui 100% pra curtir todo o outro lado! Não é meu! Pra encerrar, mostra o seu mano no pé no Camarote Avenida! Putz, aí é judiar aí, Ju! Por quê? Porque eu não sei se eu sou duro, parece que engoliu uma espada, não sei dançar! Joga beijo, joga beijo! Beijo, eu faço com o maior prazer! Pode ter um beijo? Pode! Coisa linda! Obrigado, meu amigo! Te amo! É isso! É com você, Lisa! Olha, Juju, amigos do nosso lado! Não, Ti, você sabe sambar! Tio, você sabe sambar! Tio, você sabe sambar! Tio, você sabe sambar! Ei! Tio, você sabe sambar! Você está em todos os lugares! Como é que você consegue? Porque carnaval você não para! Eu só estou em bons lugares, em lugares que eu sou bem recebido! E eu amo carnaval desde os 18 anos! Eu fico me lembrando da maluquice que era! A gente falava com o Nextel, eu cobria carnaval, concentração, dispersão, camarotes, eu estava no site do Cuxico e como não dava para escrever, eu mandava, olha, a Viviana Araújo aconteceu isso, isso e isso, ela veio desse jeito! E aí lá eles redigiam a nota! Era um negócio, eu tenho a melhor das impressões do carnaval, se você nunca veio para o carnaval pessoalmente, é totalmente diferente da televisão! Permita-se um dia vir aqui no Samborgo do Anhembi ou então na Marquês do Sapucaí do Rio de Janeiro, que é diferente! Diferente mesmo é o nosso camarote, camarote avenida, camarote instagramável, e essa diferença também conta muito, né? Eu acho que isso é muito importante, porque todo mundo hoje é comunicador, todo mundo hoje quer guardar boas impressões, então quando você está aqui, você percebe que tem um cenário feito para você, você quer tirar foto de todo jeito, olha câmera, se você fizer um de baixo para cima assim, olha, olha que coisa mais linda que fica! Aí depois, o carnaval, o camarote avenida, é desse jeito, cada lugar que você olha, parece um cenário de televisão, né Lisa? É verdade, a gente tem vários lugares, tanto no Mezanino, quanto aqui na Paço de Baixo, e claro, Tica, a gente vai esperar você todos os dias aqui, porque você além de ser uma pessoa super querida, você é nosso amigo! É verdade, olha, quero parabenizar a todo mundo do camarote avenida, ao Wagner, a Limpa Comunicação, que está fazendo com maestria esse convite para as celebridades, para as pessoas que são influentes, e desejar que esse seja o primeiro de muitos camarotes, para que a gente possa comemorar ano a ano, parabéns para vocês! Camarote avenida, o mais instagramável do carnaval de São Paulo, é com você, Juju! E aí, Lisa, agora eu estou aqui em cima, na parte de cima do nosso camarote avenida, aqui no Mezanino, com essa musa carioca, Monalisa Moura! Primeira vez no carnaval de São Paulo? Primeira vez no carnaval de São Paulo, e eu estou amando, achando tudo lindo, maravilhoso, e assim, a energia do Rio parece que eu estou sentindo aqui, né? Uma energia bem gostosa! Ô, Mona, aqui em São Paulo, você ainda não saiu de nenhuma escola? Não, não saí de nenhuma escola. Eu conheci a Mari, que era rainha do carnaval no ano passado, e ela era rainha de bateria da Independente também. Sim. E é uma pessoa maravilhosa também, me recebeu super bem, e a gente já trocou algumas figurinhas já. Mona foi capaz da Sexes? Uma Sexes especial foi isso? Sim, em agosto do ano passado, foi uma edição especial, que eu fui capa. E no Rio de Janeiro, Mona vai sair na Mocidade, Independente do Fábio Miguel? Sim, eu vou vir no terceiro carro da Mocidade, semidestaque. Um abraço aí, presidente Flávio. Alô, Mocidade, obrigada! Mona, mostra! O povo de São Paulo, a magia do Rio de Janeiro. Lisa, é com você, porque tem mais carioca aqui, viu? Juju, eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, que também entende muito bem de carnaval, mas ela vem lá de Salvador para curtir o carnaval aqui em São Paulo e no Camarote Avenida. Ah, esse camarote está maravilhoso, recebi o convite do Fofoquito, já vim com o John, com o Victor, Cariuxa, com ele, com a galera toda, curtindo muito o carnaval aqui, estou amando, e já tinha quase 20 anos que eu não vim para o Carnaval de São Paulo. E aí eu estou gostando que eu estou reconquistando o meu lugar, de onde eu nunca deveria ter saído. Estou voltando, viu? Olha, em primeira mão, então, aqui para o Camarote Avenida. Vai voltar! Ah, o Camarote Avenida, pé quente, sorte e sucesso! Sorte e sucesso sempre, porque essa mulher, gente, por onde passa, é um furacão, ela arrasa! Rose, obrigada pela tua presença, você realmente é maravilhosa e faz história no Carnaval e fez história também para todos nós, né, amiga? Quando falam assim para você, Rose, você faz parte da minha adolescência, e aí? E aí, mulher, que toda vez eu tenho que bater esse cabelo cacheado, com brilho preto, eu querendo ficar loira, com a idade a gente não fica velha, a gente fica loira. Eu querendo ficar loira e com o cabelo curtinho, não posso, tenho que voltar para o cabelo comprido preto, porque remete à lembrança das pessoas que foram coisas boas, uma época que as pessoas disseram que eram muito felizes, que dançavam muito, a época que elas sabiam dançar, que elas dizem que hoje não sabem mais, sabe sim! Sabe, sabe sim! Você está solteira? Há oito anos! Solteira há oito anos, quem sabe não vai arrumar um grande amor aqui no Carnaval de São Paulo, no Camarote Avenida? Já pensou? Vamos torcer, né? Vamos torcer, então! Vamos torcer sempre, sempre! É com você, Juju! Juju, você já arrumou um namorado? Dá um beijo com o Juju! Beijo, Juju! Um beijo, meu amor! Boa sorte pra nós! Viu, Juju? Será que você vai arrumar um namorado também aqui no Camarote, gata? Lisa! Esse Camarote Avenida, Lisa, não para! Olha isso, gente! Olha essa dupla! Meu Deus do céu, que delícia de dupla! Eu estou em choque com vocês dois! Seu nome, meu amor? Vitor! Você? Meu nome é Brande Silva! Vocês são de São Paulo os dois, né? São Paulo! É claro que eu não vou nem perguntar! Já conhece o Carnaval de São Paulo desde criança, né? Com certeza! Eu sou muso da Escola de Samba, Mocidade Unida da Moca, que vem no desfile aqui no domingo, hein? Domingo! E você? E eu sou rainha de bateria da Império Real e fascista da Mocidade Unida da Moca! Vocês estão gostando desse Camarote maravilhoso? Com certeza! O Camarote Avenida está sendo ótimo! Estou amando! Tudo, 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 tudo! Parabéns, Alê! Está gostando do Camarote Avenida? Está gostando? Adorando! Estrutura impecável! Tudo maravilhoso! Muito bom! Obrigado, vocês! Bom Carnaval pra vocês! Lisa, eu vou rodar que tem mais gente aí, hein? Júlia, amor, ele também está aqui, mas só como convidada, não vai cantar. Hoje está de fome. Hoje eu vim curtir, eu quero dançar, quero comer, quero beber, quero fazer amigos. E olha quem está comigo aqui, Janaína Babadeira! Exatamente, gente. Saí de casa pra curtir o rolê hoje. Pois é, Jana! Agora, ultimamente, você não estava saindo muito, né? Não, vocês viram que eu estava meio guardadinha, né? Cuidando das crianças, mas hoje, até toda mãe tem direito, né, gente? Sim, é, é. É, não é não? Aí hoje eu saí pra curtir um pouquinho com o meu marido. Jana, quantos carnavais de São Paulo você já curtiu na vida? Foram 12 anos de frente de bateria da X9. Seis anos como rainha, princesa e musa dos blocos de carnaval de São Paulo. E hoje, aposentada do samba! Eu curto só mesmo por diversão, não sou mais focada no samba. Dei um tempo por causa das crianças e agora é só curtição mesmo. E o que você está achando do nosso Camarote Avenida? Gente, eu não sabia que estava tão bom esse negócio. Eu cheguei aqui só gente bonita, só coisa... E não, e as músicas, gente? Eu já cheguei aqui me divertindo de um tanto. Eu não consegui parar até agora de dançar. O melhor Camarote de todos os tempos é esse, pode ter certeza. Então, pra encerrar, Janinha, mostra o samba no pé. Bora! Esse Camarote está tão gostoso, que eu estou encontrando só as gostosas na Sexy. Olha aqui a Ellen, gostosa. Eita! Ellen, eu sempre te encontro no carnaval de São Paulo. Quantos carnavales de São Paulo você já acompanhou? Olha, é o segundo, na verdade, aqui em São Paulo. Na verdade, eu... É, eu te encontrei lá no passado? Isso. Não, na verdade, o terceiro, né? É... Eu tenho ido mais assim no Rio, né? Antes eu ia mais no Rio. Aí eu passei a vir aqui agora também, e eu estou amando, e estou dando sequência, né? Está gostando? Amando! O carnaval de São Paulo está muito top, viu? Você não vai sair nem na escola? Olha, eu ia desfilar na Vila Maria, né? Mas aí acabou que eu tive alguns problemas, e aí acabei adiando. E aí eu falei assim, não, deixa. Acabou ficando muito em cima. E aí eu queria me preparar melhor. Aí eu falei, não, deixa. Gente, mas preparar o quê? Olha esse corpo. E nós ficamos por aqui, né, Juju? Foi uma delícia cobrir esse primeiro dia de carnaval aqui no Camarote Avenida, não foi? Foi uma delícia, é só o primeiro dia. Só o primeiro dia. E vem muitas novidades por aí. Babado de famosos, segredinhos, segredo das musas. E a gente, nós duas, vamos descobrir. Vamos contar tudo, tudinho. Vamos contar tudo. Qualquer dia a gente vai fazer uma live. A gente vai contar todos os passadores daqui do Camarote Avenida. Assim, tudo, de comida a maquiagem. É isso, porque falando nisso, Juju, open bar, open food, até open verde, todos os dias do Camarote. Anda logo, seu abadá. Vem no Camarote Avenida. Camarote Avenida, o mais instagramável do carnaval de... São Paulo, eu sou Clara! Eu sou Clara! Eu sou theory! E aí? Eu sou? Aber excel! eu sou Dani Introduca mais! Obrigado.